Oi, oi amiguinhos! A historinha de hoje é... Os Três Ratinhos e o Gato Pé Peludo Era uma vez, em uma floresta repleta de árvores altas e riachos cristalinos, três ratinhos chamados Ritinha, Ratinho e Ratão. Os primos ratos viviam juntos em uma toca no pé de uma grande árvore. Certo dia, enquanto procuravam frutas pela floresta, os três ratinhos ouviram um som engraçado se aproximando. Ratinho, o mais atento, sussurrou. O que é esse barulho? Parece um palhaço de botas nos seguindo. Cruzes! Eles se esconderam atrás de um arbusto e viram o temido Gato Pé Peludo se aproximando lentamente. Oh não! É o terrível Gato Pé Peludo! Oxulezão! Murmurou Ritinha, tremendo de medo. O Gato Pé Peludo se aproximou e disse com um sorriso traiçoeiro. Olá, ratinhos! Vocês são bem corajosos para estarem tão longe de sua toca. Será se vocês perderam o juízo? A mamãe de vocês não lhes ensinaram a não sair por aí? Dando sopa? Os ratinhos ficaram inquietos. O que você quer? Seu gatão chulezão! Perguntou o ratão, o ratinho mais valente. Ah, nada demais! Respondeu o gato com os bigodes tremendo feito pandeiro em dia de pagode. E disse mais. Só meu buchinho que ronca pedindo um espetinho de ratinhos. Os ratinhos sentiram seus corações pularem feito pipoca na panela. Eles levantaram poeira e começaram a correr. Mas o gato pé peludo estava logo atrás, igual um chicletão peludo. Não podemos continuar fugindo assim. O gato sempre nos alcança. Disse Retinha. Precisamos pensar em um plano. Os três ratinhos se reuniram em um canto e cochicharam sobre o que fazer. Finalmente, tiveram uma ideia. Vamos preparar uma armadilha para afastar o bigode dançante. Exclamou o ratinho. Eles rapidamente começaram a executar o plano. Retinha distraiu o gato com pulos feito canguru. Enquanto o ratinho e o ratão juntaram folhas e galhos secos com bastante espinhos. Quando o gato pé peludo estava distraído, o ratinho sussurrou. Agora! Os ratinhos jogaram as folhas secas em direção ao pé peludo do gatão. Ele deu um salto de surpresa. Pisando em cheio nos espinhos, o gato urrou feito locutor de rodeio. — Aú! Aú! Ai, ai, meu pé peludo! Gritou o gato, pulando para frente e para trás, igual o balanço do parquinho. Retinha, ratinho e ratão correram para longe do gato, rindo tanto que suas barrigas doíam. O gato pé peludo, com o pé dolorido, se mandou de fininho. Seu pé parecia uma maçã de tão grande e vermelho que ficou. Os ratinhos observaram o gato se afastar e ratão disse. — Isso aí, seu chulézão! Mete o pé peludo para fora da nossa região! — Isso mesmo! E agora podemos procurar frutinhas sem medo do pezão! Disse Ritinha. E o gato pé peludo nunca mais meteu seus bigodes bailarinos na floresta dos ratinhos. Os três ratos provaram que, mesmo diante do perigo, a inteligência e a união podem superar qualquer obstáculo. Eles aprenderam que, juntos, podiam enfrentar seus medos e proteger o que era importante para eles. Piririm, 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 a historinha chegou ao fim! Historinhas novas toda semana! Inscreva-se no canal Historinhas da Ana e ative o sininho para não perder nenhuma novidade! Tchau!